Oi, eu sou o Igor e... Vem montar de drag comigo? Pra quem não me conhece, eu sou o Igor e... Eu sou um monge, na verdade. O pessoal me conhece como monge, me chama de monge. O canal se chama monge. E eu me apresento como monge. E coisa boa, vamos mudar isso. Vamos começar se humilhando, né, primeiro. Eu tô com muito cabelo, se eu raspar. Se eu raspar. Se eu raspar. Jesus. Primeiro, né, a drag... Ela te humilha... Pra te deixar pelo menos aceitável. Tem que pegar um espelho. Puta que taurinha. Peguei um espelhinho só pra deixar aqui na minha frente pra mim não surtar. Deixa eu dar uma limpada que esse espelho tá foda. Eu mal gravo o vídeo aqui, né. Faz tempo que eu não apareço assim, falando, tagarela. Bem, dia do Brasil. Brasil! Eita, mulher fantasma. Eu aplico sempre... Uma sombra um pouquinho mais clarinha, ó. Senhoras e senhores. Depois eu venho com a minha... A minha... A minha base. Da minha cor. Meu Deus do céu. O próprio Gasparzinho. Hi sister! Mas como vocês estão, gente? Nunca mais aparecer aqui. Aí agora eu venho com a base da minha cor. Não sei. Eu sinto que dá uma cobertura a mais. Corretivo. BOOM! Nossa, eu tô um pouco assustadora, né. Don't call me gaga. As minhas maquiagens, elas sempre são mais... Taylor Swift. Aliás, falando em Taylor. Vocês viram que a Taylor lançou o álbum ontem? Eu bem assisti a Bell Rodrigues. Minha mãe. Aliás, Bell, se você tá vendo esse vídeo, eu sei que você tá vendo. Te amo, te amo. Mamama Tumi. Ah! Eu não tô maquiando minha testa. Ó como fica a pele. Uma bosta. Tô meio creepy. Ainda. Tá assustadora. A minha testa não vai aparecer, mas... A gente vai fingir. Eu tô aqui com a minha paleta de cores. Eu ganhei da minha amiga Karen. Karen, se você tá vendo esse vídeo, amo essas paletas de cor. São tudo pra mim. Eu faço primeiro a minha pele? Faço, né? Eu sempre faço isso. Isso é porque eu tô perguntando pra mim. Blush. Tá bom? Blushzinho rosinha, bem bonitinho. Eu gosto de blush vermelho. Eita porra. Calma lá. Calma lá, calma lá. Meu pincel tava fugido. Aí, vocês vão me perguntar. Vamo? Tô me perguntando. Ah lá, eu passo primeiro a Blush, né? Eu passo blush... Aqui... Subindo pras têmporas. Conseguiu! Distinguir. Vamo de novo? Ó. Aqui, têmporas. Que ódio. Eu digo que eu tô com uma luz desse lado. Meu espelho é uma bomba. Calma. Esse aqui tem o espelho. Muito blush? Blush. Blush? Blush pouco. Vou passar um pouquinho dessa sombra rosa que tem aqui. Pegou hoje um blush mais quentezinho. Esse aqui é completamente rosa. Pink, pink, pink. Long live. Long live. They are. They are. It's quite true. How do you think you learn? Eu passo um pouquinho no nariz e a boca. Eu passo aqui. Tia Xanda, Tia Xanda. Nossa. Tô parecendo um ovo, né? Pincelzinho. Menor. Bronser. Tiro excesso. Porra. разрыв. Olha! Eu tô... Pum... Pum... Eu não faço... Ainda contorno de nariz. Tipo, não, sei lá, muito marcada, sabe? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma gotinha disso aqui E eu vou passar aqui, aqui Só pra dar uma iluminada Só pra dar uma iluminada maior É isso aqui, ó Isso aqui Não vai passar muito, pra não ficar que nem fantasma Que nem o começo do vídeo, pelo amor de Deus Eu não sei se tem diferença, mas Tá vendo? Que é um pouquinho mais claro que isso aqui Cê tá vendo? Ó Passei, acho que foi até um pouquinho demais Espalha Com o dedo, véio Se eu tô passando com o dedo, vai cair na minha cara Mas cai, ó Isso aí é um problema meio Eu gosto dessa parte mais clarinha na minha cara Eu me sinto mais Sei lá Me sinto Tu Tu Face, 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 face Eu vou fazer um olho agora E eu já apareço com ele pronto Aí eu vou fazer o outro lado com vocês Que eu tô assim Louca Porque eu não sei o que fazer Também Ah, eu vou gravar Geralmente, eu começo com um branquinho Eu faço um corte aqui É, eu não sei explicar Eu vou fazer, já vou Consegue ver? Ah, não sei, ó o sol O solzinho tá Assim, já já vai ficar bom Ó, já tá nascendo Tá nascendo, é porque isso aqui não é uma Dreninha, nossa, marca da drag É isso aqui, se não tem marca Se isso não é marca Eu já fiz roxa Ótima vez eu fiz roxa Com uma blusa tem a roxa Se eu fizer um verde, dessa vez Tô com medo de ficar muito Brasil, brasileiro Acho que eu vou fazer uma coisa mais Verde, azul, umas coisinhas azuis That's why I'm more than I'm free At all Tô levando vocês pra cá porque aqui Parece que vocês conseguem ver a realidade Né? O olho ele tá assim Ele tá tipo um negocinho verde Bebe, bebe, uma coisinha Sei lá Agora eu vou tentar fazer o outro olho Ficar perfeito Aqui ó Eu passei o branco Aí eu vou cortar esse branco Com esse verde Deus Por favor Vou Ok Por que esse lado tá mais pigmentado que esse? Eu vou me matar Eu vou me matar Arrumei Tá igual Acho Aí com o dedo Lindinho Porque é o que cabe na minha paleta aqui Que é um coraçãozinho Eu peguei esse prateado E aí eu vou passar No centro Causando um brilho E aí eu também vou passar um pouquinho aqui Na pontinha Daqui Tranquilo Agora vamos pro delineado que eu vou passar mal Eu tenho esse delineado de caneta aqui fuleira Que tá bem velho E eu uso ele pra marcar onde eu quero o delineado Vou fazer já logo Vou gravar Pra não falarem que eu Sei lá Coloquei um pênis na minha cara Fiz Não é uma coisa Dá uma diferença na maquiagem né Aí Fazer o outro lado com vocês Eu não consigo fazer o outro lado com vocês Porque eu não sei Eu não consigo fazer no celular Ou nesse espelhinho que tá aqui comigo Então eu vou tentar fazer a base lá E eu vou completar aqui com vocês Vou levar vocês no banheiro melhor Você já virou esse banheiro? Olha como fica RUIN TAPO Agora sim Que tem a ponta mais grossona Que nunca me permite Ó Ó A pontinha Pontinha Preencher Arrumar Tá errado Pra cacete Já tá drag Sim Ué Já Já vou terminar essa palhaçada aqui Pronto Agora o que é que eu vou fazer Eu vou pegar o pó E eu vou passar aqui Eu sempre pego esse pózinho Que tem aqui nessa paleta E eu faço isso Gente Deixa eu comentar com vocês Aproveitar o que eu tô falando Na minha faladeira O canal Ele vai ter outro percurso Isso daqui é um vídeo Muito intruso Do futuro percurso do canal Por quê? Eu tô fazendo muitas lives Na Twitch E eu pretendo muito Fazer esses vídeos Assim falando com vocês Mas também Fazer esses vídeos Tipo Jogando e afins Porque eu gosto E aí Eu tava pensando Em mescas Mescas por aqui Né Com os jogos Porque Não sei É um universo que eu gosto É um universo que eu participo É um universo que eu estou Eu não faço drag Só por fazer Também Né É um jeito De eu expressar Minha identidade de gênero Que não é cis Eu gosto muito De misturar isso É por isso que Minha drag Ela tem bigode E daí vai Eu nunca falei Aqui no canal Mas eu não sou Uma pessoa cis Mas aí Eu não sou Uma pessoa cis Calma Meio complicado falar Eu sou uma pessoa Trans Gênero fluido Eu Gosto De me expressar Em quesito de gênero Assim Pela minha drag Não sei Eu me sinto mais livre Me sinto mais eu Nossa Por que que meu Meu dente estava meio Reluzente Que isso Eu me sinto mais drag Eu me sinto Mais drag não Eu me sinto mais Mais eu mesmo Sabe Eu não sei É isso gente Colocar peruca Eu já apareço Um dia eu vou ter peito de plástico Eu vou poder fazer isso Na cara de vocês Bom Gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É Eu não sei Me deu a telha Me deu na telha gravar Peruca de plástico Sim Me dá uma peruca melhor Se você não gostou Me dá uma peruca melhor Se você não comentar Nossa Parece um saruê Parece mesmo O que que eu posso fazer Se vier comentar que eu sou feia Que você vai ficar feia pra sempre Você vai ser amaldiçoado Eu sou bruxa Only bruxa Bom gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi uma palhaçada Foi sempre que eu não tinha Tava gravando com vocês Um beijo Até a próxima Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha pro amigo Pra amiga Pro amigo Entendeu Me segue na Twitch Me segue no Instagram Me segue em tudo que você quiser Entendeu Só não me segue na rua Porque eu fico louca E é isso gente Um beijo pra vocês Eu não posso tocar na minha boca Senão o batom sai E Tchau É nessa que eu vou O pé é depois Tchau 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 Tchau